E a gente vai conquistar muita coisa, mano, 9.000 veio, 10 vai vir também, ó Ó Salve galera, Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada E dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesadão aqui no canal Então já peço pra vocês na entrada do vídeo, aí já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral aí Que tá vindo vídeo todo dia, batemos 9.000 inscritos, velho E agora o Rumo é 10.000 inscritos, mano E a gente vai conseguir, e galera, a gente vai fazer mais um carro vlog Vim aqui num lugar, vim comprar esses fuzilzinhos aqui pro Voyage, né, velho Porque o do Voyage lá tá queimado do farol milho e do som E a gente veio comprar baratinho, mano, paguei o quê? 7 conto Vem uns 10, vem uns 10 aqui E a gente tá indo pra casa, vamos acompanhando mais um carro vlog E vamos abaixar os vídeos que tá calor demais aqui dentro, galera Vamos acompanhando o carro vlog, deixa seu like, strale no like, mano Rumo a 150 likes, mano, nesse vídeo pra fortalecer demais Então bora pro vídeo, vamos parar de conversa Bora pro vídeo, mano Rapaziada, tá calor demais Vamos ligar o carro aqui Pra gente ir pra casa Colocar o cinto Tá piscando, tá gravando Mais um vídeo aí no canal Estralem no like, galera, estralem no like, velho Isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí, demorou? Baixar os vidrinhos Bora pra casa, né? Bora pra casa, rapaziada? Então deixa o like, stralem no like aí, compartilha A gente comprou esses fuzilzinhos aqui pro Voyage Os do Voyage tá queimado Eu fui tirar do farol milha Estourou tudo Bagaçou A gente vai colocar esse aqui Né? Eu vim atrás de outra coisa, né mano? Eu vim atrás do Da folha de envelopamento de fibra de carbono Só que Só que ali neles não tem Fazer o que, né? Não tem Eu ia envelopar a parte de cá aqui do Do polo Mas os caras não tem, né mano? Então a gente vai ter que segurar um pouco Vai ter que esperar mais um pouco Até achar um lugar que tenha O cara é doidão ali Cê é louco Até achar um lugar que tenha, né? Movimento tão pesado, rapaziada Rapaziada, o que vocês acharam disso aqui, mano? Muitos aí Eu fui no comentário dos inscritos aí Falaram pra me colocar aqui, ó Vocês mesmo que deram a A proposta de onde eu colocar Então tá aqui Colocamos esse filme aí no polo Tá da hora, hein galera? Tô curtindo demais Eu pensei que eu não ia curtir Porque quando colocou no Fiesta do meu pai Ficou muito escuro E eu não achei muito legal Eu não consegui enxergar de noite Mas agora eu tô curtindo demais Porque tipo, você para nos lugares assim O pessoal fica tudo olhando dentro do seu carro, né? Então é meio complicado O tiozinho ficou olhando a gente com a câmera ali Você para na rua, vai parando nos lugares Dá pra ver tudo que Que tem dentro do carro E eu que ando com muitas coisas assim De gravação, esses bagulhos Então é meio complicado Eu já coloco já Eu já coloquei o seu filme pra isso E bora pra casa editar uns vídeos Estralando na área aí, demorou? Falei pra vocês que o trânsito já tá pesado, rapaziada Falei, não tava brincando não, tio O nosso tá brabo Tá medo de bater Porque o tiozão passa lambendo, velho O carro O tiozinho do meu trampo O tiozinho do meu trampo da limpeza Mandando um salve Que os cara merece também É porque os cara tá na limpeza Que a gente tem que desmerecer Eu louco, mano Eu não me sinto diferente deles não, velho É a mesma coisa Eu sou humano, a mesma coisa Ele tá trabalhando, não tá roubando, né, velho Então pra que ter preconceito? Muita gente tem Eu não tenho não, velho Humildão mesmo Vim de baixo também, né? A gente cresce, a gente tem que ter humildade também Não importa o estado financeiro Que a gente esteja Pra quem não sabe Aqui em Bauru A gente é de Bauru É... Movimento tão pesado Tamo na Nações Tamo na Avenida Nações Unidas Aqui em Bauru É uma avenida movimentada pra caramba E o negocinho é top, velho O tiozão do carro Colhando, nós cacando Aqui lá pra umas 6 horas 7 horas da noite Aqui o negócio tá bravo, velho O movimento tão pesado mesmo O negócio fica bruto Aí fica meio complicado pra dirigir, hein, mano Agora é o quê? 2h35 Não é tão horário de pico Mas tem um movimentinho até, né, velho Agora meio-dia 7h da manhã 6h da tarde Isso é louco, velho Ninguém passa aqui, não Olha o barulho, ó Rapaziada, estralem no like, velho O like fortalece demais a gente Batemos 9 mil inscritos Tô muito feliz Obrigado pelo apoio de todos mesmo E eu dou uma dica pra você aí do outro lado aí da câmera Se você que tem um sonho aí e quer realizar, mano, vai pra frente Vai pra cima, velho Não deixa a hora passar Não deixa os dias passarem e você ficar sonhando Só sonhando, não Vai pra cima Trabalhe duro, estude Se você tem um sonho de entrar pro YouTube Entra, velho Porque o YouTube abre muita oportunidade pra você Se você querer Se você focar, se você trabalhar certinho Porque pra quem não sabe O YouTube é um trabalho, velho Você tem que editar os vídeos Tem que trazer conteúdo real Pras pessoas Tem que Mano, tem que fazer os negócios fluir ali Tá nas suas mãos O crescimento tá nas suas mãos O sucesso tá nas suas mãos E se um dia você que tá crescendo aí Que assiste meu canal Que é um canal grande Você que tá crescendo Tá chegando lá em cima Tá ganhando bastante dinheiro Humildade tem que levar junto Porque isso aí É o que te fez chegar aí em cima Foi a humildade Então não deixa ela Não deixa ela pra trás Carregue ela com você pra sempre E é isso aí Mais um vídeo pesado aí Carro vlog Acho que muitos estão curtindo meus carros vlog Tá entrando muita gente O canal tá pegando Tá embalando pra caramba E essas fitinhas vermelhas aqui Rapaziada O que vocês acharam Coloquei aqui no painel Tipo do Golf GTI Os frisos né Frisos vermelhos Nossa velho O que aconteceu ali na frente ali Trancaram velho Eu vou ter que subir aqui mano Nossa Os caras acho que vão fazer alguma coisa ali na Na Nações Porque aqui ó galera Rapaziada Aqui é Dia primeiro é aniversário de Bauru né Então é aqui que acontece O aniversário de Bauru Fecha essa rua aqui Lota de gente Molecada tudo soltando pipa velho Milhões e milhões de pipa velho Você é louco Então os caras já tá Já tá aí Fechando tudo Realizando as coisas aí pra acontecer O evento Rapaziada a gente tá precisando de uns patrocínios aí velho A gente que usa bastante produto aí Químico pra limpar o carro aí Muitas coisas aí ó A gente tá precisando de uns patrocínios Então se você quer ter alguma empresa aí Ter alguns produtos Ter algumas coisas aí Quiser patrocinar mano Patrocina aí Que a gente dá aquela força pra vocês também velho Divulgando os produtos e tal Porque a gente não é nada sem os patrocínios também né mano Ajuda pra caramba Trazer conteúdo também Porque ficar comprando sempre as coisas aí é complicado né Pra fazer vídeo assim Deixa eu ver se o tiozão não vai deixar nós entrar velho Será que vai? Vai nada filho O tiozão é brabo Ah o mano até que deu uma passagem ali né Fica esperto pra não bater aqui né mano Porque Você é louco Passa relando nos carros mesmo Ah o que vai acontecer galera Então ó rapaziada Você aí que é de outra cidade aí Quiser vir comemorar Dia 1º de agosto aí em Bauru aí Ó aniversarião Estralando Dia 1º de agosto Acho que é dia 1º de agosto velho Eu acho Tô meio Meio voadão Porque tudo pra mim é tudo igual Porque minha mãe, meu pai e eu Fazem tudo aniversário em agosto Então a gente fica meio assim Meio perdido velho Isso é louco Fica lembrando do meu aniversário O aniversário dos meus pais Até esquece o aniversário da cidade Mas dia 1º sim O negócio vai ferver aí ó Mas eu acho que eu vou tá trampando Pra quem não sabe aí eu tô de férias do trampo E tô focado aí pra Pro canal crescer aí Pra dar uma audiência boa aí Pra gente Tentar viver só disso Se jogar Porque a gente tem que se jogar Nas oportunidades né velho A gente vai ter que tentar mano A gente vai ter que tentar A gente tá com 9 mil inscritos É gente pra caramba Porque é difícil você chegar a mil inscritos mano Eu duvido que você que abre um canal hoje Chegar a mil inscritos Em um mês, dois, três, três meses É muito difícil cara É muito difícil de verdade Você vai ter que ralar velho Você vai ter que ralar E a gente bateu 9 mil inscritos Então eu acho que as coisas tá dando certo 9 mil inscritos pra 10 mil Tá perto né O canal tá embalado As pessoas tá compartilhando pra caramba os vídeos Então tá pegando bastante visu E a gente tá indo pra Pra 9 mil Pra 9 mil e 30 Rápido mano Tá acontecendo rápido as coisas Graças a Deus Mas é tudo com batalha Nada é fácil Tudo é com sacrifício Se você quiser crescer na vida Você tem que focar Você tem que investir Mas tudo tem um preço galera Teve um preço pra mim Consegui os 9 mil inscritos Teve um preço pra mim O preço foi que eu gastei muito dinheiro Com equipamento De filmagem Sem saber se ia dar certo né velho Quando eu tava lá com os 2 3 mil inscritos Eu comprei a GoPro Eu comprei a minha primeira câmera Que era uma 1080p HD Aquelas que parece a GoPro Mas não é Aquelas bem baratinhas 200 reais Eu comprei aquela lá Gastei o dinheiro Depois fui comprando o microfone Na tela que foi 40 E fui comprando as coisas Equipamento Depois veio a GoPro Depois veio o celular Antes da GoPro veio o celular Se seu amigo Se você estiver desanimado Chama ele pra vir Assistir nossos vídeos Que ele vai gostar Eu tenho certeza Que vai mudar O ponto de vista dele Vai ajudar ele Vai ajudar você também Você que tá num momento ruim Na sua vida Eu tenho fé nisso Tenho fé que vai dar tudo certo E eu tenho certeza Que vai levantar o astral dele Depois desse vídeo Então é isso aí Que eu deixo a mensagem pra vocês É nóis Tamo junto E fui mano Obrigado por tudo galera O celular ia me ajudar pra caramba O celular queimou Aí eu fui Comprei a GoPro Então velho Eu gastei uns dinheiro aí Vamos colocar aí Que eu tenha gastado Uns 2 mil e meio Nos meus equipamentos Até agora Se não foi pra mais Porque só no celular Que eu tinha comprado Da ASUS Eu tinha pagado Eu tinha pagado 2 mil reais Hoje não irmão Obrigado hein Vamos colocar uns 3 mil aí Que eu gastei de equipamento Assim Não que você precise gastar Se você tiver um celular Da hora aí Só que o meu queimou né O meu ficou um ano Comigo gravando Depois queimou Terminei de pagar Queimou Então não tive sorte aí Paguei na GoPro Mil e pouco Microfone A câmera que eu tinha comprado 200 e pouco Os bagulho Acho que tiveram uns 3 mil aí Mas tipo assim Muitos vão falar Ah você é boy Você é boy Lógico que não Eu parcelei Parcelei Trabalhei Fui lá e paguei mano Passei sufoco Pra pagar os negócios Sufocão mesmo Porque Você tá devendo né velho Não é seu bagulho Não paga pra você ver Seu nome não vai ficar sujo Trabalhando ali Sempre trabalhando feliz ali Pensando Pô eu vou conquistar um negócio Então eu vou trampar Pro batalhão e vou conquistar E foi o que aconteceu velho Aí começou a vir 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil 9 mil Parou agora E tá fluindo cada vez mais Graças a Deus E a gente vai conquistar Muita coisa 9 mil Veio 10 vai vir também Ó Ó Você é louco Cacchouro Vai tio Entra aí Tem que ser humano também né A gente usa o que não deixa a gente entrar Tem que ser parceiro no trânsito Porque a gente é uma família no trânsito A gente tá dia a dia aí no trânsito Rudeando aí É Rapaziada Eu tenho uma novidade Que tá vindo cola aí Eu não vou falar pra vocês O que que é velho Não vou dar spoiler Porque o negócio que tá vindo aí É chave mano A gente vai deixar Vai deixar aqui É um negócio do para-brisa Eu só vou dar esse spoiler É um negócio do para-brisa ali Da frente aqui Que vai dar um destaque hein A gente que é apaixonado por Volkswagen E eu sou né Os carros da Vox Isso é louco velho Chave demais Eu tenho o Voyage também A gente vai gravar uns carros vlog também com ele Só que tá foda Porque colocar álcool nos dois né Os dois Bebem um pouquinho né Então ficar colocando álcool Nos dois Haja dinheiro também né velho Tiozão ali mano Tô na parte aqui O tiozão tem que esperar né mano Tiozão pra estrala no meio corredor Olha o movimento Você é louco Um movimento pesado né Isso é louco Vamos parar aqui pra finalizar o vídeo Amorou? Então é isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha É nóis mano Tamo finalizando mais um vidinho aí Pesado Paramos aqui no postinho aqui pra finalizar Tamo junto mano Agradeço pelo apoio de todos É nóis E fui mano Tchau 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 Tchau